Alguém professor vai querer falar? Samuel? Joana? 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 Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Além de nada, vocês tem saego e tem tebe, tá? Igual a professora, tá? Puxa com vocês! Nunca serão! Nunca serão! Nunca serão! Nunca serão! Puxa saco! Bom, aos meninos, terceiro ano A, terceiro ano B, só tenho a agradecer, brinco com vocês, brinco com o terceiro ano A, porque a gente não consegue dar uns recados lá. E isso é gostinho! Hoje eu fui no B também! Dei umas prontas pra fazer! E assim! Não! Vai cair! Isso! Agradecimento mesmo! Parabéns! Boa sorte! Boa sorte! Universidade, vem aí! Tudo bom pra vocês! Tchau! Boa sorte! 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 Bom dia! Bom dia! Cheguei no final da terceira grupinha E assim, mas já trabalhei com esses meninos aí desde o ano no ano, a maioria E assim, tô com o coração, assim, partindo Eu tenho um carinho muito grande Dou as minhas broncas Mas sempre pensando no melhor pra vocês Então assim, o meu muito obrigado é imenso E eu espero encontrá-los a caminhada da vida E obter notícias boas Gostaria? E eu quero e espero que vocês vençam Que sejam profissionais competentes, responsáveis E acima de tudo, tudo que vocês forem fazer, façam com amor Pra não se tornarem um profissional frustrado Lá na frente Então estudem, estudem e estudem E meu muito obrigado por fazer parte da vida de vocês um pouquinho Por ter acrescentado Por ter aprendido com vocês Porque a vida é uma troca E eu quero que Deus abençoe vocês imensamente E que ilumine o caminho de vocês Boa sorte antes de todos Boa sorte antes de todos Boa sorte antes de todos Terceiro A e terceiro B Pessoas, eu odeio o microfone Pra quem tá aqui na frente Vocês tem que ser muito, muito importante Primeiro, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês Que vocês vieram com o curso do Managear Vieram agradecer E eu também tenho que agradecer a vocês Porque... Porque foi por vocês que eu me apaixonei pela sala de aula Foi... Foi lá em 2013 Com a turminha da G, da Vila, do Ebe E eu me encaixei Fazia outra faculdade E teve um bar que falei, opa É disso que eu vou E é disso que eu vou buscar Eu tenho uma faculdade Eu vou buscar à boca Vieram, zuir... Vai, vem Vieram, vai.. Vieram, vieram, vieram Vieram, vieram vieram Vieram, vieram, vieram Vieram, vieram Viercam, vieram... Música Já no último trimestre, já no terceiro trimestre E ela foi esse jeito dela, esse jeitinho quietinho de chegar na sala no fim Música 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 Calma aí gente, rapidinho, calma aí, calma aí E ela, com esse jeitinho, ela conseguiu complicar a gente Então no primeiro dia de aula ela chegou quietinha na dela, mal falado E aos poucos ela foi se soltando Agora já no quarto de metro, ela passou um filme pra gente assistir E eu acredito que quem assistiu esse filme Se sentiu muito tocado com aquela situação Então eu quero aqui, representando o terceiro ano B Te agradecer por essa oportunidade que você nos proporcionou Muito obrigada, é uma salva de papo também Pode falar, né? Acerca! Hoje é aula de... Hoje é aula de... Hoje é aula de... Hoje é aula de... Agradecer a todos vocês E do Vale que... Eu gostaria de agradecer a todos vocês Pra aguentarem esse consulte de aula falando, né? Com essa bachada Nossa, professora, por que você não canta? Sua mãe tá tão boa Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês É o que eu aprendi de vocês A dedicação... A dedicação de vocês nas apresentações Que me surpreenderam Até também aqueles que fizeram os momentos de... Ah, eu reconheço, né? Eu fiz uma apresentação E isso é muito bom Eu reconhecer meus erros Pra melhorar Então, eu agradeço muito a vocês Até também Aplausos 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 Pessoal, primeiramente, de verdade mesmo, eu queria agradecer vocês. Quando vocês agradecem o professor pelo trabalho, é o momento mais gratificante da nossa carreira. Digo assim, a Raquel falou para vocês procurarem fazer aquilo que vocês amem, de verdade. Procurem fazer aquilo que vocês têm vontade, de verdade, de estar fazendo. Dentro da sala de aula eu procurei conversar com vocês algumas vezes, sempre que eu tive a oportunidade de falar com vocês, eu falava. E eu me lembro que alguma vez eu fiz uma analogia de Paulo Freire dentro da sala de aula, e eu gostaria de relembrar vocês. Perdeu meu respeito. Foi a história do pescador com três cientistas, não sei se alguém se lembra. E eu fiz essa analogia com vocês na sala de aula, que era mais ou menos assim, que três cientistas precisavam fazer uma pesquisa em alto mar, e chamaram um pescador para navegar o barco, porque até então nenhum deles conhecia ou sabiam como navegar o barco. Então, chegando perto do local, os cientistas foram conversando com esse pescador, e o primeiro perguntou ao pescador a seguinte coisa. Pescador, você, por um acaso, eu não lembro a história do curranteiro, mas você sabe como escrever, e o pescador respondeu que não, que ele não sabia escrever. E o pescador respondeu, você então perdeu metade da sua vida. Daí o segundo cientista foi e perguntou ao pescador, sim, pescador, você não sabe ler, provavelmente você não sabe ler. E o pescador respondeu, realmente, não sei ler. E o cientista respondeu para ele, rapaz, você perdeu metade da sua vida. E o terceiro cientista, no decorrer do caminho, ele perguntou ao pescador, pescador, você não sabe ler, você não sabe escrever, você nunca foi à escola, você tem algum conhecimento matemático, não sei se a história era essa, estou fazendo uma analogia, né? E o pescador respondeu, não, não sei. E então o cientista respondeu, você perdeu metade da sua vida. Em alto mar, as coisas foram se complicando, o navio estava quase para naufragar, e o pescador perguntou aos cientistas, né? Vocês sabem nadar? E eles responderam que não. E ele respondeu, então vocês acabaram de perder a sua vida inteira. Conclusão, conclusão dessa história. De verdade. Por diversas vezes eu escutei dentro da sala de aula, professor, matemática eu não sei, não é o caminho, o que eu vou fazer com isso na minha vida. E eu procurei nunca chamar, ou menosprezar nenhum do aluno, chamar ele de burro, porque ele não sabe o conteúdo. Cara, se você não é bom naquela área, procure se identificar com aquilo que você é bom. Faça com amor, que você vai ter sucesso, de verdade, na vida. E só mais uma coisinha, tem uma mensagem que eu recebi há pouco tempo, ela falou o seguinte, saber muito não te torna inteligência. A inteligência se traduz na forma que você recolhe, julga, maneja e, sobretudo, aonde aplica essa informação. Então, parabéns aos terceiros anos, sucesso na vida de vocês. Espero, com certeza, encontrar algum de vocês na rua e vocês contarem histórias boas e não histórias tristes. E sim, sucesso. Muito obrigado e bem-vindo. Pessoal, não vou me alongar não, mas eu só quero relembrar uma passagem aqui do início do ano, o ano passado e tal, que eu tenho um certo tempo aqui na escola. Encontrei aluno dos terceiros anos, né, que saí do ano daqui. Onde é que você está? Eu estou na UNB. Onde é que você está? Ah, eu estou na Universidade Particular X. Mas eu encontrei dois, um, três, não. Vários. E eu quero que o terceiro, A e B, encontre... Quando eu saí, que eu não moro aqui, mas encontrei aqui perto, todos que eu nem vi, né. Espero encontrar vocês no lugar certo. Eu sei que tem pedras no caminho, o ano que vem. Não é fácil a vida lá fora, mas vocês vão retirando essas pedras no caminho. Certo? E fica um poema aqui, que inclusive serve para vocês que fizeram esse evento. Tudo vale a pena, mesmo se a alma é pequena. Fernando Pessoa. Eu, em nome de todo o terceiro A, queria agradecer a todos os professores por essa longa caminhada, que não foi fácil. Foi muito difícil. O terceiro A, eu sei, eu que sou o terceiro A falo, não com alguma paz assim. Desculpa, meu senhor. Gente, eu vou pedir desculpa pela muitas vezes, que a gente não se comportou. É? Mas... Foda, eu pedi desculpa, velho. Então, assim, eu queria agradecer a todos vocês, que a gente, hein. Muito obrigado. E não poderia deixar de falar da minha turma, né? Eu tenho que agradecer a todos. E no início, era uma turma desunida, né? Que ninguém falou com ninguém. É uma turma apática, como nós somos chamados. E no ano, nós nos transformamos. E hoje nós somos a turma mais unida e mais autores de TV. E muito obrigada a todos os professores que nos ajudaram até aqui, muito obrigado a vocês. E outra coisa, peraí, tá pedindo, aproveitando que estão todos aqui, eu gostaria de pedir a presença de vocês no dia 17 da nossa colação de caldo. Então, nós que estamos todos, não paussem, por favor. Obrigada. Obrigada.